Olá, que Deus abençoe você, eu sou Rodrigo Iânia e hoje mais uma vez eu quero fazer a oração mais poderosa do universo para que a sua vida e a vida dos seus familiares sejam tocadas pela graça e pelo poder do nosso Deus. Eu sei que para Deus não há nada impossível e também sei que se você está assistindo esse vídeo é porque algo poderoso ele deseja fazer acontecer na sua vida. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que não está inscrito em nosso canal, que você se inscreva agora em nosso canal, que você ative o sininho e que você compartilhe esse vídeo com pelo menos cinco pessoas para que recebam a bênção do nosso Deus, pois eu creio que algo maravilhoso e extraordinário ele estará fazendo acontecer. A Bíblia diz que de uma mesma fonte não podem sair dois tipos de água. Ou a água é doce ou a água é salgada. Você precisa definir a sua fé e precisa saber em quem realmente você está acreditando. Se em Deus, que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida, ou se em sugestões que talvez o mal tenha colocado dentro do seu coração ou na sua mente. O mal sugere que você desista, que você pare, que você desanime, que você não acredite. O mal sugere que você cometa uma loucura contra a sua vida por não ver uma saída, uma solução. Deus, ele não te sugere isso. Deus, ele diz que você deve se manter firme diante da luta, diante do obstáculo e que você deve continuar avançando. Deus, ele diz que você não precisa ver para crer, ouvir para acreditar, sentir para acreditar. A fé é uma certeza que carregamos dentro do nosso coração de que o nosso amanhã será melhor que o nosso hoje. Decida em quem acreditar. Decida a quem você dará ouvidos para que então você colha os frutos que você gostaria de colher. Eu sei que quando estamos numa situação de vulnerabilidade, eu sei que quando estamos num momento de estresse, eu sei que quando estamos passando uma temporada difícil e estamos fragilizados por conta disso, o mal aparece na intenção de dominar a nossa vida e fazer-nos perder o equilíbrio. Mas Deus também aparece. Deus está usando a minha boca, a minha vida para dizer para você, se decida, confie em mim, confie na minha palavra. A minha palavra é fiel e verdadeira. E até aquilo que era para dar errado, eu farei com que dê certo para você. Eu vou orar por você, eu vou orar pela tua família, mas eu quero que você coloque o seu nome agora nos comentários para a oração. Coloque o seu nome, coloque o nome de um familiar seu. Se você está fragilizada, sem força, triste, abatida, com depressão, crise de ansiedade, coloque um pedido de oração. Vamos unir a nossa fé. Deus vai te ajudar a dar a volta por cima. Você vai definir a sua fé e essa situação que você está vivendo, ela vai mudar completamente, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez na oração mais poderosa do universo. Nós unimos a nossa fé. Nós unimos a nossa energia, a nossa confiança, a nossa crença. Ainda sabendo que tem pessoas que estão fragilizadas, desanimadas, desacreditadas. Ainda sabendo que tem pessoas que estão dando ouvidos a quem não deveriam dar. Meu Deus, eu te peço, mostra para ela, mostra para ele que o Senhor pode todas as coisas e que vale a pena crer, vale a pena acreditar na tua palavra, pois ela é fiel. Senhor, estende as tuas mãos. Opera um grande milagre. Faça haver uma grande reviravolta, uma grande transformação. Cura, liberta. Senhor, abra portas de emprego. Faça maravilhas acontecer na vida dessa pessoa que crê no poder da oração. Que haja agora uma definição. Aqueles que estavam indecisos, ouço o que o mal está me dizendo e não ouço o que Deus está me dizendo. Que essa indecisão se acabe e que de uma vez por todas acreditemos na tua palavra. Custe o que custar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloque amém nos comentários agora. Ligue a sua fé com a minha. Não vale a pena você ficar nesse chove não molha. Não vale a pena você uma hora acreditar e outra hora não acreditar. Elias no Monte Carmelo disse aos profetas de Baal. E a todo o povo que estava ali ao redor. Até quando vocês estarão divididos entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, então siga a Deus. Não esteja mais dividida. Se você se divide, a sua força enfraquece. Você perde força, você perde energia. Se você concentra a sua fé, a sua força no poder de Deus, na palavra de Deus, muito antes do que você imagina, você estará recebendo a bênção. Mande esse vídeo para pelo menos cinco amigos, para pelo menos cinco pessoas que estejam precisando de ajuda. Cinco grupos. Não custa nada. É só pegar e compartilhar. Se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para as notificações e esteja preparado ou preparada porque Deus vai mover o céu. A oração mais poderosa do universo vai trazer para a tua vida o milagre que você precisa. Que Deus te abençoe.